Colégio Autêntico, hashtag Vem Ser Autêntico Quinta-feira santa, dia 1º de abril, iniciando este mês já pedindo as bênçãos de Deus para que possamos de modo especial ser livres pela misericórdia dele desta pandemia e hoje vamos entrando já no Tríduo Pascal, nesses dias especiais da Semana Santa nós vamos celebrar a Missa Vespertina da Ceia do Senhor então destaca este Evangelho, sempre proposto e em Nossa Diocese é uma semana antes na quinta-feira que antecede, a Missa Crismal, onde é feito a bênção, consagração dos olhos para ser usado nos sacramentos nós vamos tomar a Missa Vespertina, o Evangelho da Missa Vespertina que fala da Ceia do Senhor por isso o Evangelho de João, no capítulo 13, versículos de 1 a 15 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Era antes da festa da Páscoa Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim estavam tomando a ceia o diabo já tinha posto no coração de Judas filho de Simão Escariotes o propósito de entregar a Jesus Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que ele Deus tinha saído e para Deus voltava levantou-se da mesa tirou o manto pegou uma toalha e amarrou-a na cintura derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de discípulos enxugando-os com a toalha com que estava cingido chegou a vez de Simão Pedro Pedro disse Senhor, tu me lavas os pés? respondeu Jesus agora não entendes o que estou fazendo mais tarde compreenderás disse-lhe Pedro tu nunca me lavarás os pés mas Jesus respondeu se eu não te lavar não terás parte comigo Simão Pedro disse Senhor, então lava não somente os meus pés mas também as mãos e a cabeça Jesus respondeu quem já se banhou não precisa lavar senão os pés porque já está todo limpo também vós estáis limpos mas não todos Jesus sabia quem o ia entregar por isso disse nem todos estáis limpos depois de ter lavado os pés dos discípulos Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos compreendeis o que acabo de fazer? vós me chamais mestre Senhor e dizeis bem pois eu sou portanto se eu mestre Senhor e mestre vos lavei os pés também vós deveis lavar os pés uns dos outros dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz palavra da salvação glória a vós Senhor se eu Senhor e mestre vos lavei os pés também vós deveis lavar os pés uns dos outros hoje atualizando aquela quinta-feira santa da história na qual Jesus Cristo se reúne com os seus discípulos para celebrar a Páscoa então inaugurou a nova Páscoa da nova aliança na que se oferece em sacrifício pela salvação de todos na Santa Ceia ao mesmo tempo que a Eucaristia Cristo instituiu o sacerdócio ministerial mediante este poderá se perpetuar o sacramento da Eucaristia o prefácio da Missa Crismal que acontece sempre nas manhãs do dia de hoje revela-nos o sentido ele escolhe alguns para fazê-los participantes do seu ministério santo para que renovem o sacrifício da redenção alimente teu povo com a tua palavra e o reconfortem com os teus sacramentos e aquela mesma quinta-feira Jesus nos dá o mandamento do amor amai-vos uns aos outros como eu vos amei antes o amor fundamentava-se na recompensa esperada em troca ou no cumprimento de uma norma imposta agora o amor cristão fundamenta-se em Cristo ele nos ama até dar a vida essa tem que ser a medida do amor do discípulo e esse tem que ser o sinal a característica do reconhecimento cristão mas o homem não tem a capacidade para amar assim não é simplesmente o fruto de um esforço senão o dom de Deus afortunadamente ele é amor e ao mesmo tempo fonte de amor que se nos dá no pão eucarístico hoje contemplamos o lavatório dos pés também na atitude do servo Jesus lava os pés dos apóstolos e lhes recomenda que o façam uns aos outros há algo mais que uma lição de humildade neste gesto do mestre é como antecipação como um símbolo da paixão da humilhação total que sofrerá para salvar todos os homens o teólogo romano Guadini diz que a atitude do pequeno que se inclina ante o grande ainda não é humildade é simplesmente verdade o grande que se humilha ante o pequeno é o verdadeiro humilde o grande que se humilha ante o pequeno é o verdadeiro humilde por isso Jesus Cristo é autenticamente humilde ante este Cristo humilde nossos moldes se quebram Jesus Cristo inverte os valores humanos e convida-nos a segui-lo para construir um mundo novo e diferente deste serviço então esta celebração a Páscoa é o centro da vida e da fé dos cristãos por isso que cada Eucaristia que nós celebramos é a celebração da Páscoa as palavras de Santo Agostinho se é na semana Páscoa semanal se é no domingo a Páscoa dominical por isso celebremos esta celebração vivendo o grande memorial atualização do amor de Cristo que se perpetua em cada celebração eucarística que nós participamos em cada missa Deus abençoe a todos Colégio Autêntico da educação infantil ao ensino médio valores e competências para o sucesso da escola e na vida Colégio Autêntico e a família na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana a certeza do sucesso do seu filho hashtag vem ser autêntico Música Música A CIDADE NO BRASIL